Um comércio ficou destruído depois de ser atingido por um incêndio na cidade de Virginópolis. Olha lá, olha lá. A quantidade de fumaça que saiu do local impressionou, impressionou quem passou próximo ao estabelecimento. É, Miguel! E assusta mesmo, você vai me contar desse caso da nossa querida Virginópolis. É isso mesmo, Nico. Olha só, de acordo com as informações, o prédio que pegou fogo, na verdade, foi um sacolão, de acordo com informações da Polícia Militar, que funciona em um prédio com seis apartamentos. Com isso, todos os moradores foram evacuados dos apartamentos porque, de acordo com informações da Polícia Militar, corria o risco de as chamas se alastrarem. Pois bem, a área foi isolada e, em seguida, os militares do Corpo de Bombeiros de Goiães compareceram ao local e combateram as chamas. Pois bem, ainda consta no documento policial que, algumas horas depois, os bombeiros precisaram voltar ao local. Por quê? Porque o local pegou fogo novamente. Aí, os moradores precisaram ficar do lado de fora, a área precisou ser isolada novamente. Enquanto é isso, a Polícia Militar também orientava todas as pessoas, motoristas, os demais condutores que passavam por ali, por causa deste incêndio. A informação ainda é que uma loja ao lado deste prédio também corria o risco de ser atingida pelo incêndio. Só que, o boletim de ocorrência ainda traz a informação de que, no dia seguinte, os bombeiros voltaram ao local porque pegou fogo novamente. Olha só, então a polícia registrou esse boletim de ocorrência, os prejuízos ainda não foram contabilizados e, claro, a causa do incêndio ainda não foi divulgada. Portanto, graças a Deus, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais. Este incêndio deu trabalho para os bombeiros. Nico, eu volto com você. É, o detalhe que a gente fica feliz na ocorrência, a única coisa é quando você diz que ninguém se feriu, né? Nós não tivemos problema com alguém ser morto, queimado, né? E aí o prejuízo material, né? A turma vai juntando aí para... E é perigoso, viu, Miguel? Porque depois tem que fazer uma avaliação técnica lá, né? Para saber se isso não tenha comprometido, né? Por causa do calor, se não tenha comprometido ferragem, a estrutura em geral. Porque é um prédio, né? Onde tem moradias, então tem que ser feito um trabalho aí, né? Tem que ser feito um trabalho. Quer dizer que o bombeiro teve lá, conteve o incêndio. Daqui a pouco, pega fogo de novo, o bombeiro volta. No outro dia, pega fogo de novo, volta. É. Que coisa, né? Viginópolis. É um material de combustão, né? Vai pegando fogo.